Dois tempos distintos O segundo tempo onde nós tivemos o controle e o domínio do jogo O primeiro tempo onde alternou movimentos E quem foi mais... Quem foi mais... Criou mais oportunidades Foi mais perigoso Foi a equipe do Paulista Aliás, eu quero fazer uma... Um elogio público Quando a gente tem que falar Eu sou assim quando a gente fala ao vivo Tem que falar O Luis Carlos é um grande técnico É um baita de um técnico O time dele compete e joga Compete com lealdade e joga Não se amedronta, não enfia a bunda lá atrás Pra ficar especulando o jogo E tem qualidade técnica Pensou bem o jogo, colocou cinco jogadores no meio campo Tirou a nossa saída com o Paulinho Dava a inversão e às vezes a inversão Tira a velocidade, falando em termos táticos E dificulta, ajustou o segundo tempo Ajustou a marcação Começou a criar mais e aí botou volume Criou oportunidade E numa delas seria inevitável a gente fazer o outro Apoio E agora? Da Ave